Oi gente, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de estudos, um estudo live do Brasil. Prazer em ter cada um de vocês aqui, eu tava dando uma olhada ali antes de começar, tem muita gente já aí conectada, esperando a aula, valeu, obrigado, viu, pela presença de todo mundo, tem gente de Belém do Pará, tem de Juazeiro do Norte, nosso amigo Francisco, alô Francisco, um abraço, tá bom? Pessoal de Goiânia, alô Goiânia, Goiânia é minha cidade, gente, pensa na cidadezinha boa, maravilhosa, mas eu gosto muito também do Nordeste, viu, quem sabe um dia o pessoal que mora no Nordeste vai me ter como vizinho aí, tem vontade de morar também na região Nordeste, região Norte do país, eu acho muito bacana, gosto muito, viu? Então, muito obrigado, obrigado a todas as pessoas que estão aqui a primeira vez, se é a sua primeira vez, escreve aí nos comentários e no chat, primeira vez, pra gente saber quem são as novas pessoas que estão conhecendo o nosso trabalho, pra quem não sabe, meu nome é Paulo Tavares, sou professor de viola há quase 30 anos, tá? E só aqui no YouTube já tem 3 anos que a gente produz conteúdo e essa é a live de número 20, então há 20 semanas nós estamos ao vivo toda quarta-feira trazendo conteúdo de viola pra vocês, tá? A gente aprende, falamos um pouquinho sobre uma explicação teórica, algum assunto que possa se interessar aos violeiros e violeiras e depois a gente sempre aprende uma música, tocar, cantar, acordes, ritmos e o ponteio das introduções, tá bom? Então pra você que tá chegando agora, que é a sua primeira vez, espero que nosso conteúdo contribua com o seu aprendizado e espero que você fique por aqui por muito tempo, por muitos anos, aprendendo viola comigo aqui no canal, tá bom, gente? Muito obrigado. E hoje, pessoal, na próxima semana, na próxima semana, começa a semana do violeiro, tá bom? Pra quem nunca assistiu a semana do violeiro, é uma semana intensa de estudos pra te ajudar a destravar no aprendizado da viola. Durante a semana do violeiro a gente aprende 3 músicas e mais alguns conteúdos surpresas que eu passo pra vocês, tá? Então na segunda-feira começa às 19 horas, uma observação importante é a seguinte, pra quem já assistiu as edições anteriores da semana do violeiro, nessa edição será às 19 horas. Antes era às 20 horas, segunda-feira às 19 horas, então, pra fazer um teste, às vezes tava acabando tarde, o pessoal tinha que trabalhar, tinha que dormir, a gente tem muita gente que acompanha nosso trabalho, que trabalha na fazenda, então acorda muito cedo, às vezes, pra tirar a leite, pra cuidar do gado, né, pra cuidar da roça, e a gente não quer prejudicar o horário de vocês acordarem também. Então a gente resolveu antecipar um pouquinho, começar às 19 horas, tá? A semana do violeiro, e eu espero, e a gente vai fazer uma experiência, né? Depois eu pergunto pra vocês se vocês gostaram mais desse horário, se preferiam quando eram as 20 horas, pra gente definir um horário padrão pras próximas edições, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Quem tá chegando a primeira vez, conforme eu disse, deixa aí, primeira vez, pra gente saber, também deixa nos comentários lá, de que cidade que você é, as músicas que você gostaria de aprender. Quando eu falo comentário, pessoal, não é aqui no chat. Depois que terminar a aula, tem lá um espaço pra você colocar os comentários. Por quê? Porque no comentário fica fixo aquele comentário seu. Esse aqui não, esse aqui você fala aqui agora, depois ele não aparece mais, tá bom, gente? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Vamos esperar aqui mais dois minutinhos, e a gente já começa a nossa aula de hoje, enquanto o pessoal acaba de chegar, enquanto o pessoal vai aproximando e vai chegando pra assistir a aula. Gente, queria dar uns avisos importantes antes da gente começar. É o seguinte, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço pra você se inscrever, tá? É muito importante, porque toda vez, inscreva-se e aperta a notificação, o sininho. Porque daí, toda vez que eu colocar uma aula nova, vai aparecer pra você falando, ó, o professor Paulo tem uma aula nova, aí você vai vir e assiste com a gente aqui no canal do YouTube, tá bom? Também deixa a sua curtida. É a forma de fazer com que o nosso canal cresça, com que o nosso canal se interaja mais, chegue a mais pessoas. É quando você curte, quando você deixa o seu comentário e quando você se inscreve. Assim, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, e ele mostra pra mais pessoas e eu vou ficar muito grato se você fizer isso aí, tá bom? Também, gente, quero lembrar que aqui na descrição do vídeo tem um link pra você baixar um e-book gratuito, tá bom? Se você não baixou ainda, é um e-book com 50 músicas cifradas pra viola caipira. Um e-book muito bacana, tenho certeza que você vai gostar muito desse material, pode te ajudar na organização do seu repertório, tá? E o melhor é gratuito, basta você clicar aí na descrição do vídeo e baixar o seu e-book, tá? E também, gente, essa aula de hoje a gente vai aprender a música Luar do Sertão, do compositor cearense, Catulo da Paixão. É uma música linda, uma música imortal, parece ser uma música difícil, mas é uma música fácil na versão que eu vou ensinar pra você aqui, e é uma música que não pode faltar no seu repertório. E aí, gente, eu tenho o PDF com a letra cifrada e a tablatura dela pra disponibilizar pra você. Aí, o que você precisa fazer? Precisa entrar pro nosso canal do Telegram, tem um link aqui, porque lá no Telegram que eu coloco os PDF, né? As tablaturas, as cifras de todas as músicas das lives. Inclusive, tem de outras aulas também que você pode baixar. Um material muito bem feito, muito profissional, muito organizado, vale a pena você entrar pra você poder baixar esse material, certinho, pessoal? Então é isso aí, já são 8 horas 7 minutos no meu relógio aqui. Vamos começar a nossa explanação de hoje, pra gente... Hoje eu vou falar um pouco mais rápido, pra gente começar a estudar logo nossa música, tá bom, pessoal? O que eu queria falar pra vocês? Como tem muitas pessoas aqui... Então, a partir de agora, tá valendo, nossa aula começa exatamente agora, ok? Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Olha só, o que eu queria falar pra vocês? Como tem muitas pessoas aqui, que é a primeira vez, muitas pessoas que talvez estão muito iniciando na viola, bem no começo, pessoas que nunca pegaram na viola, eu quero dar algumas informações que são importantes pra você orientar o seu estudo e pra você aproveitar bastante, não só essa aula aqui, as aulas das quartas-feiras, mas principalmente a Semana do Violeiro, tá bom? Pra você entender mais ou menos como funciona. Inclusive, queria pedir pra você, se você é iniciante da viola, fala assim, ah, professor, mas essa música é muito avançada, eu não consigo tocar. Eu diria pra você assistir até o final, que você vai entender conceitos e conteúdos, né, nessa aula, que vão te ajudar mais pra frente no seu aprendizado. Mesmo que talvez você ainda não esteja totalmente preparado pra tocar essa música, tá bom, pessoal? Tô falando assim, pra quem tá bem começando, pra quem talvez nunca pegou na viola, pra quem nem viola tem ainda, tá bom? Então, eu queria começar falando o seguinte, o que que dá pra você tocar na viola caipira? Muita gente me chama no WhatsApp, lá no nosso número de suporte, perguntando, professor, eu queria tocar viola, dá pra eu tocar isso, dá pra eu tocar aquilo? Olha, gente, dá pra você tocar qualquer estilo musical, tá? Dá pra você tocar música popular, dá pra você tocar um samba, se você quiser, mas o estilo predominante da viola é o estilo sertanejo raiz, ou seja, você pode tocar outros estilos, mas a gente sempre vê a viola mais aplicada no sertanejo raiz, tá? Apesar de ter alguns estilos assim, por exemplo, eu falei até isso numa aula passada, anterior, Renato Teixeira, Almir Sater, são alguns artistas que eles estão numa linha entre o sertanejo raiz e entre a música popular brasileira, tá bom? Mas são artistas também predominantes do estilo da viola caipira. Então dá pra você tocar todos esses estilos aí na viola caipira, tá bom? Como você se prepara para aprender viola caipira? O que é que você tem que fazer para aprender a tocar viola caipira? Ora, primeira coisa, gente, é ter vontade, né? É você querer estudar, é um instrumento que eu considero relativamente fácil em relação ao violão, por exemplo. Professor, mas como assim? Eu quero dizer que a viola, ela dá resultado mais rápido do que o violão pra quem tá começando do zero. Imagina que eu pego um aluno A, um aluno B, os dois não sabem nada, nem de viola, nem de violão. O de viola, ele vai conseguir chegar num ponto X mais rápido do que o de violão. O violão é um pouquinho mais difícil a parte inicial, tá bom? A viola é um pouco mais fácil. Inclusive, o contato com o ponteio, com as músicas soladas na viola, se dá primeiro do que com o violão. Então, é preciso a gente ter vontade pra tocar viola caipira. Professor, eu preciso ter uma viola caipira pra estudar viola? Ora, se você tiver uma viola, você tá mais preparado pra estudar. Concorda comigo? Por quê? Porque você vai assistir as lições, pode ser aqui no YouTube, da Semana do Violeiro, você tá mais preparado pra aprender, pra assimilar o conteúdo. Mas, professor, eu não tenho viola. Mas eu diria, eu não tenho viola, mas tenho interesse, eu quero muito aprender viola. Então, continue assistindo, fique na Semana do Violeiro pra você compreender o processo de aprendizagem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do roteiro da Semana do Violeiro pra você saber como funciona. Fique, assista pra você entender como funciona o processo de aprendizagem, até pra você se decidir se você quer comprar uma viola mesmo ou não, se você quer entrar e estudar, tá bom? Eu acho que é importante você fazer isso. Outra pergunta frequente. Professor, dá pra aprender viola no violão? Ora, dá pra você aprender. Não é um instrumento adequado, mas você pode afinar o violão, igual a viola é afinada, e você pode aprender, sim, a viola com o violão. Pode começar. Obviamente que você não vai ter como tocar a vida inteira a viola através do violão. Não é adequado, não é o instrumento certo. O timbre não é aquele, tá bom? Mas pra você começar, pra fazer as primeiras aulas, de repente pra você participar da Semana do Violeiro, se você ainda não tem viola, dá sim pra você começar com o seu violão. É só você afinar ele igual a viola. Eu vou falar sobre isso aqui também. E você pode começar aí a Semana do Violeiro com o violão, tá bom? Professor, preços de viola. Qual que é o preço de viola, gente? Viola, antes da pandemia, você tinha viola a partir de 300 reais. Você podia comprar violas mais simples, mais rústicas, né? A partir de 300 reais. Hoje eu não sei se você consegue, mas eu acredito que 400, 450 reais, ou uma violinha usada, de repente você acha uns 250, 200, 300, você pode achar viola desse preço, tá? As violas que eu indico pra você começar, se você puder comprar, começa com as violas a partir de 700 reais. Você já tem uma linha da Rosine de entrada que dá pra você dar bacana. Tem umas violas novas da Giannini também, que parece que estão muito boas. Eu não toquei nelas ainda assim muito tempo pra saber, mas eu vejo que estão muito boas, bonitas, bem acabadas. Estão aí a partir, parece, de 700 a 900 reais. É o ideal pra você comprar. Mas, conforme eu disse, o professor não tem esse dinheiro, não tem, só tem 200 reais pra comprar uma viola. Eu tenho certeza que se você olhar na OLX, se você dar uma pesquisada, você acha uma violinha usada aí de 200 reais que dá pra você começar estudando. Professor, é a mesma coisa de uma viola boa? Gente, não é. É mais ou menos a ideia de você dirigir uma Brasília, que é um carro mais antigo, mais duro, e você pegar um desses carros mais novos, de direção hidráulica, câmbio automático. É mais ou menos essa ideia. A viola mais cara, ela é mais confortável, o som é mais agradável, mas dá sim pra você aprender com a viola baratinha, uma viola rústica, se você não tem pelo menos 700 reais pra investir numa viola melhor, tá bom? Professor, como é afinar a viola? Eu tenho, se você pesquisar aí no canal do professor Paulo Tavares, tá? Tenho vídeo ensinando como afinar a viola passo a passo, sem precisar você gastar nada. Você vai simplesmente usar o seu celular, tá bom? Antigamente a gente ia comprar viola, a gente comprava afinador, comprava... Hoje não tem necessidade mais disso. O celular, tá bom? Você pega o celular, baixa o aplicativo, e você afina igualzinho usando o afinador. E eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso. Outra coisa, trocar a corda da viola. Também tem um vídeo explicando passo a passo como você troca a corda de viola aqui no canal do professor Paulo Tavares, tá? Eu tô dizendo isso, pessoal, porque de repente você fala, a semana do violeta vai começar semana que vem, eu sou novato, e peço a compreensão das pessoas que já estão mais avançadas. A gente tá falando que as pessoas estão começando, né? Tem muita gente que já tem viola boa, já sabe afinar, já tá bem adiantado. Mas tem as pessoas que estão começando do zero, né? Tem um vídeo explicando como troca corda, explicando como afina, tudo pra você chegar preparado pra semana do violeta, tá bom, gente? Eu tô olhando pra baixo aqui, pessoal, porque eu fiz um roteirozinho, pra não esquecer que é muita coisa pra falar, tá bom? Gente, sobre as metodologias existentes de estudar viola caipira, estudar música em si, a gente tem, pessoal, o método tradicional, que é por leitura de partitura, tá bom? E tem o método popular, que é tocando de ouvido, através de músico prático, que é o que as pessoas chamam de músico prático, que tem a tablatura como auxílio. Eu vou pedir pra Sol colocar aqui na tela do computador uma tablatura e uma partitura, porque tem muita gente que não sabe qual a diferença de uma tablatura e uma partitura. Olha só, pessoal, esse desenhinho mais de cima, que tem as bolinhas, tem essa clave no início aí, isso aí é uma partitura, e é o método mais... É o método tradicional de você estudar música. Eu não diria... Antigamente eu falava o método correto. Eu não diria correto, porque a gente tem excelentes músicos, exímios músicos em todos os instrumentos, que não sabem ler uma nota na partitura e tocam maravilhosamente bem, tá? Então, eu não digo mais que o correto é a partitura. Eu digo que é o estudo tradicional clássico, é através da partitura. Abaixo, gente, você tá vendo as linhas com os números, que são as tablaturas. Tablaturas é um método prático também, de ouvido, que ele facilita um pouco, é de você aprender. Gente, eu vou pedir pra só tirar, voltar pra câmera, por favor. Voltar pra câmera. Então, gente, olha só. Qual que é a diferença de um e do outro? O estudo de partitura é o estudo mais completo, porém, muito, muito mais complexo. É um estudo que você começa hoje pra você ter pequenos resultados depois de um ano, um ano e meio, dois anos estudando. E é um estudo também que cobra muito tempo do aluno se ele quiser fazer de maneira integral. Porque você tem que fazer o estudo da teoria musical pra você compreender todos os termos, todos os elementos. Você tem que fazer o estudo da leitura de partitura em si, que é o exercício aqui prático no instrumento mesmo, sabendo onde ficam as cordas, onde fica cada notinha da partitura. Tem que fazer um estudo chamado leitura rítmica. Tem que fazer um estudo chamado ditado. Tem um outro chamado solfejo. Então, ele é bem complexo e muito amplo. Você tem que ter muito tempo pra estudar e o resultado é bem mais lento, tá bom? Já o método popular, prático, de ouvido, é um método que você não precisa ter esse conhecimento teórico todo que eu falei e você já vê os resultados bem mais rápidos. Ah, professor, então, o método de ouvido é muito melhor. Não é que ele seja melhor, é que ele dá o resultado mais rápido. Um músico que lê a partitura, ele é mais completo. Ele é muito mais completo, ele tem muito mais conhecimento do que um músico que não lê a partitura, tá bom? Então, essa é a diferença. O prático dá resultado mais rápido, mas o estudo de partitura é o estudo mais completo. E qual que é o método que a gente aborda nos nossos estudos, nos nossos cursos? A gente aborda o método prático de ouvido, tá bom? Eu não trabalho partitura nem nos meus cursos, nem nas aulas, nem na semana do violeiro, nem nas aulas aqui de quarta-feira que a gente tem toda quarta-feira, tá bom, gente? Por quê? Porque as pessoas hoje querem resultado rápido, tá? Eu trabalho com um trabalho dinâmico, de aula dinâmica, onde o aluno quer ter um resultado rápido. Então, por isso, a gente usa esse método prático e a gente tem tido um ótimo resultado, tem tido aí, realmente, muito bacana o trabalho que a gente tem feito e o resultado que a gente tem visto nas pessoas que seguem a gente, nos alunos que seguem a gente. Todos os dias, o pessoal recebe mensagens, você pode olhar até no próprio YouTube de pessoas que falam ó, professor, eu não sabia nada, eu aprendi essa música no seu vídeo, eu passei, mudou a minha vida, assim, a forma de aprender, a viola, eu desenvolvi muito mais quando eu conheci o senhor, os alunos do curso têm um resultado muito bom, então, a gratidão muito grande também por isso e eu fico muito feliz com os resultados que a gente tem, tá bom, pessoal? E aí, gente, pra gente finalizar essa parte, pra gente começar a gente da nossa música de hoje, vamos dar uma despertada e se você não curtiu ainda, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ative as notificações, eu fico muito grato pra você, deixa a sua curtida, gente, às vezes tem 200, 300 pessoas assistindo a live, vai ver lá, tem 70 curtidas, não faz sentido, né? Dá a sua contribuição, não custa nada, aperta a mãozinha, deixa a curtida lá, eu fico muito grato, se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve, que eu fico muito grato com você, tá bom, gente? Então, pessoal, pra gente finalizar essa parte, vou passar pra vocês a programação da Semana do Violeiro. Na verdade, apesar de a Semana do Violeiro começar de segunda, dia 30 às 19 horas, essa aula de hoje já faz parte da programação da Semana do Violeiro, tanto é que eu tô tratando esse assunto aqui com vocês. E a partir de hoje, todos os dias a gente tem conteúdos pra quem tá nos grupos, pra quem tá inscrito na Semana do Violeiro. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, lembrando que o conteúdo é todo gratuito, tudo, tudo gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? E vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Hoje a gente tem essa live especial falando desses tópicos, aprendendo a música Luar do Sertão, tá bom? Amanhã, começa um treinamento que algumas pessoas já fizeram, quem é novo, talvez não tenha feito ainda, chama-se Memorizando o Braço da Viola em 10 Dias, tá? Pra quem estuda, gente, você não sabe o quanto é importante você conhecer o nome de cada nota que tem aqui no braço da viola. Porém, isso é um estudo extremamente difícil, tá? E tem a metodologia adequada pra ensinar isso pra você, pra você não travar a cabeça, pra você não criar raiva da viola. Porque a metodologia que o pessoal usa, eu vou falar rapidinho porque eu falo muito disso na aula de amanhã, que já é a primeira aula do Memorizando o Braço da Viola em 10 Dias. Mas só pra fazer um spoilerzinho. Tem muita gente, muito professor que fala assim, olha, tá aqui um papel, todas as notas desenhadas do braço da viola, o nome de cada uma, memoriza isso aí, por favor. Essa metodologia eu considero muito errada e equivocada. Por quê? É difícil de você conseguir fazer isso, é igual memorizar tabela periódica. Quem já estudou química sabe o quanto é chato memorizar tabela periódica. memorizar o braço da viola não é diferente. Eu desenvolvi um método onde você aprende passo a passo e quando você ver você já tá sabendo o nome das notas. E disponibilizei um treinamento gratuito chamado Memorizando o Braço da Viola em 10 Dias e a gente vai começar ele amanhã, tá bom? Vou mandar no grupo todos os dias às 19 horas, vou mandar uma aula pra você assistir. Serão 10 dias de aulas, são aulas curtas pra não atrapalhar a sua rotina, mas que vai ajudar muito você fazer esse treinamento, tá? Aí a gente vai fazê-lo até no domingo, na segunda começa a Semana do Violeiro, a gente faz a Semana do Violeiro e quando terminar a Semana do Violeiro no sábado da outra semana a gente volta pra terminar esse estudo de memorização do braço da viola, tá gente? Então, essa é a programação, a live de hoje, memorizando o braço da viola em 10 dias, tá? E na sexta-feira eu já vou disponibilizar pra vocês o material de apoio, o PDF, uma apostila, um livro em PDF que você vai baixar se você quiser imprimir pra você acompanhar a Semana do Violeiro. Professor, como assim? Olha, Semana do Violeiro a gente vai aprender músicas, é uma pequena parte teórica, tem cifra, tablatura, exercício, tem uma série de coisas, então, tem um PDF preparado, uma apostila, e eu disponibilizo ela pra você na sexta-feira porque se você quiser imprimir, se você quiser organizar o material pra você assistir, já tá prontinho, tá bom? Depois, na Semana do Violeiro, eu também vou disponibilizar pra vocês um e-book que eu tenho com 97 escalas duetadas pra você exercitar, tá? Escala, pra quem não sabe, gente, é o fundamento principal se você quer fazer solos na Viola Caipira, e eu vou disponibilizar pra você esse e-book totalmente gratuito. Professor, é o mesmo e-book que tá aqui na no link? Não, não é, é outro e-book, é um e-book de estudo de escalas, são 97 escalas, gente, é muito conteúdo, é muita escala, é muita coisa, é um material que eu passei, ó, muito tempo preparando, e eu vou disponibilizar gratuitamente pra você durante a Semana do Violeiro, ok? E na segunda-feira, às 19 horas, começa a Semana do Violeiro, a gente vai aprender uma pequena parte teórica, só um minutinho que eu vou armar a câmera novamente, pessoal, essa câmera minha, quando ela fica um certo tempo parada, ela entra em stand-by. Então, eu vou ensinar pra você uma pequena parte teórica, vou aprofundar um pouco mais no estudo das tablaturas, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em ler tablatura. Durante as semanas do Violeiro passadas, eu sempre falo sobre leitura de tablatura, mas dessa vez, eu quero oferecer pra vocês um estudo mais aprofundado, até quem nunca viu uma viola vai entender claramente, tranquilamente, como ler uma tablatura, tá bom, gente? Facilita muito o aprendizado do aluno, e eu preparei esse material e vou disponibilizar pra vocês durante a Semana do Violeiro, na segunda-feira, a gente já começa a falar sobre isso, tá bom? E a gente estuda uma música, aprende o ponteio, aprende os contracantos, gente, tá bom? Aqui nas aulas de quarta-feira, eu não ensino contracantos, muita gente me pede, eu não ensino, gente, tá bom? Eu não ensino, mas na Semana do Violeiro, eu ensino passo a passo, cada contracanto que eu faço na música, eu mostro pra vocês. E amanhã, eu já vou mostrar uma das músicas que a gente vai aprender, vocês vão ficar chocados, que música bacana, que música linda que a gente vai estudar na Semana do Violeiro, tá? Na terça-feira, a gente estuda mais uma música, mais uma pequena parte teórica, estuda a música, acordes, ritmo, introdução, ponteio, contracanto, tocar e cantar, fundamentos de harmonização, o que é harmonização, gente? Sequência de acordes que foi usada, por que que usou um mi, não um lá, e assim, é uma matéria interessante, quem ainda não tá habituado vai gostar bastante. na quarta-feira, a mesma coisa, na quinta e sexta-feira, tem um conteúdo surpresa pra vocês, que vai ajudar bastante aí o aprendizado de vocês, tá bom, pessoal? Então, é esse aí, o conteúdo da Semana do Violeiro, e depois da Semana do Violeiro termina na sexta, no sábado, a gente continua estudando a memorização do braço da viola em dez dias, tá bom, gente? E agora, eu vou colocar pra vocês a nossa música de hoje, lembrando que é a música Luar do Sertão, tá? Hoje teve um assunto interessante, teve um colega nosso, que ele fez um comentário sobre, eu falei, Luar do Sertão, de Chitãozinho e Chororó, né? Mas na verdade, pessoal, quando eu falo assim, Luar do Sertão, Chitãozinho e Chororó, eu não tô me referindo que o artista original que gravou a música é o Chitãozinho e Chororó, nem tampouco que eles são os compositores da música. O que eu quero me referir é a versão da música que eu tirei o ponteio pra ensinar pra vocês, os acordes, entendeu? Então, essa música que a gente tá aprendendo aqui hoje é uma versão gravada por Chitãozinho e Chororó no disco clássico Sertanejo, né? É um arranjo bem bonito, essa música, os arranjos anteriores são de sanfona, tem com o Tonete Noco, tem com o Luiz Gonzaga, essa do Chitãozinho e Chororó é feita numa craviola, então, fica muito bonito e deu pra fazer bem bacana aqui na viola caipira e a gente vai aprender agora. Beleza, pessoal? Então, depois da gente passar por essa breve explanação teórica, vamos estudar a nossa música de hoje. E hoje, conforme eu disse pra vocês, vamos aprender a música Luar do Sertão, do poeta Catula da Paixão Cearese, é uma música linda e mortal que não pode faltar no repertório de qualquer, de nenhum violeiro pode faltar essa música e eu vou te ensinar ela em detalhes aqui, ensinar o ritmo, os acordes e o ponteio da introdução que a gente fez muito bonito que eu vou passar pra você, tá bom? Mas antes, eu queria te falar da Semana do Violeiro que começa na próxima segunda-feira, olha só. Oi, gente, eu sou o professor Paulo Tavares e tô aqui pra te convidar pra participar da Semana do Violeiro. Mas, professor, o que é a Semana do Violeiro? Semana do Violeiro é uma semana de estudos online, ao vivo e totalmente gratuito pra te ajudar a destravar no aprendizado da viola caipira. É isso mesmo. Então, você que tem dificuldade pra fazer os ponteios mais difíceis da viola, tem dificuldade pra fazer os ritmos, tem dificuldade pra tocar e cantar, ou até mesmo você tem vontade de aprender viola, mas nunca pegou na viola, então esse evento foi feito pra você. Então, conforme eu disse, é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito. Mas pra participar, eu preciso que você aperte aqui no botão Saiba Mais e faça a sua inscrição. Inclusive, gente, a Semana do Violeiro tem material de apoio em PDF, tem apostilas, tem esse e-book aqui que eu vou disponibilizar totalmente gratuito pra você. E nessa edição da Semana do Violeiro, eu vou liberar alguns mini cursos de viola gratuitos que vão te ajudar ainda mais no aprendizado. Ó, então não perde tempo, aperta no botão Saiba Mais, faça a sua inscrição e vamos aprender viola com o professor Paulo Tavares na Semana do Violeiro. Um grande abraço! Então é isso aí, não deixe de participar da Semana do Violeiro, vai ter muito conteúdo, tenho certeza que você vai gostar bastante. E conforme eu disse, o link pra se inscrever tá aqui na descrição do vídeo, tá? E também queria te lembrar que a gente tem um e-book gratuito com 50 músicas cifradas pra viola caipira, que tem também um link aqui na descrição pra você baixar. Basta clicar, colocar o seu e-mail e baixar. Também lembrando que o PDF dessa aula, tá? Dessa música, com a letra cifrada, a tablatura da introdução, vai ser colocado hoje ainda lá no nosso canal do Telegram. Então se você não está no nosso canal do Telegram, tem um link aqui na descrição pra você entrar pra você entrar para o Telegram, ok? O Telegram é um aplicativo de mensagens igual ao WhatsApp, se você não usa ainda, instala no seu celular e entra pro nosso canal pra você poder pegar os PDF dessa e de outras aulas também, tá bom? E só pra finalizar, queria pedir você pra deixar aí a sua curtida, tá bom? Inscreva-se no nosso canal e quando se inscrever, ative as notificações, pra gente é muito importante você ativar as notificações e se inscrever no nosso canal, certo? Então vamos lá aprender no ar do sertão a nossa música de hoje. Gente, então é o seguinte, essa música, o ritmo dela é uma toada, tá? A gente tem atuado em vários vídeos aqui que a gente já estudou, um ritmo muito simples, muito bom de fazer, é isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 movimentos, tá? Desce com o polegar, sobe com o indicador, desce com os três, tá bom? Então desce, sobe, desce e polegar de novo, tá bom? Então 1, 2, 3, 4. Aliás, são 4 movimentos, o quinto é começando de novo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, polegar, sobe, desce, polegar de novo, polegar, sobe, desce, polegar de novo, polegar, sobe, desce, polegar de novo, então, ó, fica assim quando você emenda um compasso no outro, ó. Eu não vou aprofundar muito, porque a gente já estudou demais esse ritmo, se você tiver alguma dúvida, tem vários vídeos aí no canal que falam sobre o ritmo toada, dá uma olhada pra você aprender com mais profundeza. Mas eu quero passar pra você, na verdade, é mais uma variação de dedilhado, que você pode usar pra substituir a toada, que foi o que eu fiz aqui, usei uma variação de dedilhado. Então você pode fazer o seguinte, ó, você vai tocar polegar, indicador, médio, anelar. Vamos fazer só esse movimento, polegar, ó, polegar, indicador, médio, anelar, polegar, indicador, médio, anelar. Só isso, ó. É uma variação que você pode usar, ó. Polegar, indicador, médio, anelar, polegar. E também é fácil, pelo seguinte, porque o ritmo é divididinho tempo por tempo, não tem nenhuma nota que demora mais do que a outra, todas são iguais, então se torna muito fácil, olha só. Ó. 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 E aqui, gente, cabe uma observação muito interessante, muito importante, aliás. Essa música, eu vou ficar um compasso no Lá, um compasso no Fá sustenido menor, e aí vou pro Si menor, que eu fico mais de um compasso, então entre o Lá, entre o Lá maior, o Fá sustenido menor e o Si menor, é só um compasso, então é muito rápido essa mudança, e no dedilhado tem que ter uma precisão muito grande, eu sempre digo isso, dedilhado, ó, é precisão bem grande, ó, na mudança, então muita atenção pra isso aí, pratica bastante, se você tiver com dificuldade, toca a música num ritmo toado abatido. não tem problema, tá bom? Mas se quiser tocar com o dedilhado, cuidado com o tempo da mudança, que é bem, tem que ser bem preciso mesmo, aí, senão fica feio a sua, a sua música, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra você quais são os acordes que a gente vai utilizar nessa música. E os acordes, gente, que a gente vai usar, eu vou utilizar aqui, ó, o Lá maior, pode ser, eu vou utilizar esse, tá bom? Esse Lá maior, depois eu vou te explicar por quê. Vou usar o Lá maior, o Fá sustenido menor, tá bom? Não sei se você já tocou, mas é um acorde fácil de fazer. O Si menor, eu vou utilizar mais esse aqui, ó, vou explicar por quê também. e o Mi com sétima, que é esse aqui, tá bom? Professor, eu posso utilizar o outro Lá aqui, o Si menor aqui? Pode também. Eu só tô utilizando esse aqui, inclusive por causa de um assunto que eu já falei com vocês em aulas anteriores. É pra fazer um balanço entre o violão que eu tô tocando também por trás aí da música. Por quê? Porque lá no violão eu tô fazendo os acordes aqui, ó, no pé do violão aqui. Certo? Então, eu faço esse Lá aqui e esse Si menor aqui pra balancear o som do violão que tá mais grave, tá bom, gente? Quem tá um pouquinho mais avançado consegue compreender isso aí já. Então, se você for tocar com outro violão te acompanhando e o violão tiver a fazer nesse Lá nessa região aqui, por exemplo, você vai fazer o Lá aqui nessa região. Se ele tá fazendo o Si menor aqui nessa região, você faz o Si menor aqui nessa região. Se ele tá fazendo o Mi com sétima aqui, você pode fazer o Mi com sétima aqui nessa região, tá bom? Por quê? Porque você faz um balanço com o violão e a viola fica um som balanceado aí diferente pra não ficar o mesmo timbre, tá? Então, esses são esses acordes. Lá maior, Fá sustenido menor, Si menor e Mi com sétima, tá? São esses os acordes que a gente vai usar. Agora, eu vou tocar e cantar a música e depois eu volto é pra gente fazer o ponteio dela, tá? Que é muito fácil, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí com bastante facilidade. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ó que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece o sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia e a canção e a lua cheia nos nascer do coração. não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. do sertão. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que eu viro um galo triste no sertão que faz luar. Parece até que a alma da lua que descanta escondida na garganta desse galo a soluça. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra abraçando minha terra e dormindo de uma vez ser enterrado numa grota pequenina onde a tarde surunina chora sua viúveis não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ou não, luar como esse do sertão. Então é isso aí, a gente já tocou e cantou a música e agora a gente vai fazer o ponteio dela que é muito bonito, você viu o que fica bonito? Então, eu vou ensinar pra você detalhadamente o ponteio dessa música agora. E antes, eu queria falar com você, rapidinho, sobre o Manual da Viola Caipira, tá? Tem o Manual da Viola Caipira volume 1 e tem também o volume 2. O volume 1, que é esse aqui, é um livro com 70 músicas cifradas mais os ponteios das introduções pra você tocar na viola. Então, ponteio em tablatura, tá bom? Tudo nesse livro aqui. E o volume 2, são 50 músicas totalmente ponteadas na viola. Ou seja, você vai tocar a música instrumental. Vai pegar ali a cabocla Tereza, vai tocar ela toda instrumental, pagode em Brasília, toda instrumental, tá? Qualquer um dos dois custa 97 reais. Essa semana tem a promoção do frete grátis, se você adquirir, você não vai pagar o frete, tá? Se você quiser, é só ter o telefone da Sol aqui na descrição do vídeo. Você vai falar com ela que ela vai te explicar direitinho como que você faz pra adquirir o seu Manual da Viola Caipira, um livro muito bacana. Quem tem, gosta muito, tá bom? E agora a gente vai aprender o ponteio aí da música Luar do Sertão. Pessoal, então é o seguinte, esse arranjo, a gente vai trabalhar uma parte de notas, só nota individual aqui, sem ser dueto, e a gente vai trabalhar esse trechinho aqui da escala de Lá, escala de Lá maior, até nesse ponto aqui, pessoal, ela é igualzinho a escala de Mi, tá? Ela muda aqui, porque aqui, ao invés de ser um Si maior, é um Si menor, tá? O resto, até aqui, ela é igual, ó. Eu sempre gosto de fazer a escala antes de tocar o arranjo, porque você assimila o arranjo com muito mais facilidade. Ah, professor, eu só falo isso toda vez. É verdade, é porque é uma coisa tão importante que a gente tem que repetir. E de repente, você é a primeira vez que você está assistindo uma aula minha, você vai compreender isso também. Sempre estude a escala antes de você fazer o ponteio, para familiarizar e assimilar mais rápido o ponteio, tá? E aí, começando, eu já vou colocar a computação gráfica para você aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. até aqui, ok? Mais uma vez, é muito fácil, gente, ó. até aqui. Mais uma vez, ó. De novo, ó. De novo, ó. até aqui. Observa, pessoal, que a primeira vez que eu expliquei para vocês, eu fiz aqui e soltei aqui para fazer embaixo de novo. Só que o melhor é você deixar esse dedo aqui, ó. Enquanto você toca aqui de novo, você deixa esse dedo apertado. Por quê? Porque essa nota vibra enquanto você está fazendo as outras. Ajuda na harmonização, tá bom? Eu só tirei para você ver, para ficar mais fácil de você ver, mas você pode deixar ele apertado aqui, enquanto você toca aqui, ó. Não tem problema, não, viu? Então, mais uma vez para você, olha só. Tem aqui, mais uma vez, ó. De novo. Aí, pessoal, a segunda parte é igualzinha, só que ao invés de terminar aqui, eu ainda faço mais uma nota solta, ó. Vem daqui e faço mais uma nota solta, que é assim, ó. Aliás, não é nem solta, já começa aqui, ó. No final, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, fazendo a primeira e a segunda parte juntas, ó. Termina nessa nota aqui, tá? Perdão pela notinha que eu errei. Vou fazer mais uma vez para você, ó. só esse finalzinho aqui, vou colocar a computação gráfica para você, então, ó. Solta. De novo. De novo. Mais uma vez. E agora, eu vou fazer o arranjo completo para você, ok? Ok? Ok. Ok. E aí você pode ornamentar do jeito que você acha melhor. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso aí. Foi para você a música Luar do Sertão, Arranjo, Pontei, tudo aí para você aprender. Lembrando mais uma vez que a tablatura e a letra cifrada em PDF dessa música está lá no nosso canal do Telegram. Se você não se inscreveu ainda, tem o link aqui na descrição do vídeo. Também tem o e-book com as 50 músicas cifradas e dicionário de acordes para você baixar totalmente gratuito, tá? E não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, para a gente é muito importante. E também inscreva-se para a Semana do Violeiro que começa na próxima segunda-feira. É um evento imperdível com muito, muito conteúdo para você dar uma avançada no aprendizado da viola. E agora vai abrir espaço para a gente trocar uma ideia. Se você tiver uma dúvida, se tiver alguma pergunta, a gente vai poder conversar um pouquinho e eu esclarecer para você aí, ok? Pessoal, então é isso aí, tá? Você viu que música bonita? É muito bonita, né? E é fácil de tocar. Parece ser difícil, mas ela é fácil. Dependendo da harmonização que você pega, do jeito que você pega para tocar, dá para a gente fazer essa simplificada. Não são muitos acordes, tá? Obviamente tem acordes menores para quem ainda não entrou no estudo os acordes menores, tem um certo grau de dificuldade. Mas se você insistir um pouquinho, dá para você aprender, tá bom? E se você está no zero, a professora não sabia nada, nunca tinha pegado uma viola, então você talvez não consiga ainda. Mas na Semana do Violeiro a gente vai ter conteúdo para quem nunca pegou uma viola e eu tenho certeza que você vai começar a tocar suas músicas ali do começo, as músicas mais simples, tá? Agora a gente vai abrir espaço para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, põe as curtidas. As curtidas ainda estão poucas, pessoal. tem 300 pessoas assistindo e não tem tantas curtidas. Eu agradeço você se você deixar aí a sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, põe um comentário também, tá? Falando de onde você é, falando que música você gostaria de aprender com a gente aqui. Se você ainda não entrou para o grupo do Telegram, entra, porque daqui a pouquinho a gente vai acabar essa aula, eu vou colocar lá o PDF dessa música com a letra cifrada, a tablatura, tá bom? Tudo completinho para você aprender com muito mais facilidade. É só você entrar. Professor, por que você não põe no grupo do WhatsApp? Gente, os grupos do WhatsApp são muitos. O Telegram é um só, então, todos os alunos que estão lá, eu já coloco, então ele baixa tudo de uma vez e fica muito simples a gente trabalhar com isso aí, tá? E queria agradecer a contribuição aí do Carlos Gobo. Eu não sei se pronuncia assim, Carlos. Ele falou sobre a craviola, inclusive uma informação que eu nem sabia. Gente, é tão bacana essa interação com vocês, porque até informações que a gente desconhece vocês trazem para a gente, né? Que a craviola foi um projeto desenvolvido pela Janine juntamente com o Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira, para quem não sabe, é um dos mestres do violão popular brasileiro, né? Inclusive, assim, já estudei método dele, um dos métodos muito usados de harmonização. Quem quer aprofundar em harmonização no violão é o método de Lenselã. É excelente, que apesar de ser um livro antigo, mas é bem atual, assim, se você for estudar, é bem bacana. Dá para a gente aprender muita coisa. E o Carlos trouxe sua contribuição para a gente, falando que foi a Janine em parceria com o Paulinho Nogueira que desenvolveu a craviola. Craviola, conforme ele disse, para quem não sabe, é um violão de 12 cordas, eu não sabia que tinha de 6, mas é um violão de 12 cordas e a mesma estrutura da viola. Uma corda fina, uma corda grossa. Uma corda fina, uma corda grossa. Com exceção da corda si e a corda mi, que tem a mesma afinação da viola. E o som fica muito parecido com o da viola. Mas, foi um instrumento desenvolvido no Brasil, conforme o Carlos falou, mas tem no mundo inteiro. Pink Floyd, tem música gravada com craviola, vários artistas têm música gravada com craviola, tem craviola da Takamine. É um projeto, realmente, é um tipo de violão muito usado no mundo inteiro e muito bonito. Então, é um violão de 12 cordas para quem não sabia. E também, o José Vieira, eu vi o comentário falando que tem dificuldade para afinar a viola, precisa aprender a afinar a viola. O José Vieira, a gente tem um vídeo aqui no canal, você pode digitar lá como afinar a viola Paulo Tavares. Vai aparecer o vídeo. Se você assistir ele uma, duas, três vezes, eu tenho certeza que você aprende, nunca mais vai ter dúvida como afinar a sua viola. Tá bom, gente? Então, para quem tem essa dúvida ainda, assiste, pesquisa e depois assiste esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, tá? E agora, se tiver mais alguém, pessoal que perguntou sobre o livro, eu coloquei o telefone da Sol aí no chat, mas também tem na descrição do vídeo se você quiser adquirir o livro, tem aí, é só falar com ela que ela vai te explicar direitinho como que você faz para adquirir o seu livro, ok? Ok? Gente, o Isaldo fez uma pergunta bem técnica, eu vou tentar responder para vocês aqui. que ele pergunta se nas afinações tensão leve e tensão média da viola tem alguma diferença entre os hertz de cada corda. Isaldo, tem pelo seguinte, porque cada corda ela vibra em uma frequência. Por exemplo, o lá, eu acho que é o lá grave, não, é o lá médio, se não me engano, ele vibra em 440 hertz, tá bom? Ele vibra em 440 hertz e é o padrão universal de afinação, inclusive se você for pegar afinar uma viola aqui no padrão 440, você toca com a sanfona, toca com o piano, toca com qualquer instrumento do mundo, porque esse é o padrão universal de afinação de frequência. Só que, por exemplo, o ré vibra em outra frequência, o mi em outra frequência, então, cada um vibra em uma frequência. Não sei se a sua pergunta foi essa, agora, o que que acontece? Se a sua pergunta foi a seguinte, o lá que eu toco na afinação, na tensão leve, em mi, é diferente a frequência dele do lá que eu toco na afinação de tensão média em ré? Não, não é diferente. A frequência é a mesma se a nota é a mesma. A frequência é diferente para notas diferentes, cada nota vibra em uma frequência diferente, tá? Eu não sei se foi essa a sua pergunta, mas, pelo que eu entendi, foi isso sim, viu, Isaldo? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Obrigado pelos comentários do pessoal, viu? Pessoal, o Silvestre está perguntando se ele consegue se inscrever na Semana do Violeiro sem o WhatsApp. Veja bem, Silvestre, você pode se inscrever também por e-mail, tá bom? Por e-mail você pode se inscrever, aí você se inscrevendo, vai chegar no seu e-mail, a comunicação, hoje a aula está ao horário e você começa a aula. Aí, o link, por quê, pessoal? Que é importante, essa pergunta faz sentido, é muito importante. Gente, a Semana do Violeiro é uma semana fechada, ela não é aberta para qualquer pessoa que chegar e assistir, assim, como tem muita gente que acessa o canal agora, tá lá, live ao vivo, professor Paulo Tavares, não vai aparecer isso, por quê? Porque é um grupo fechado, então, só as pessoas inscritas recebem o link para participar. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, ele vai receber ou no grupo do Telegram ou no e-mail, tá bom, Silvestre? Se você quiser se inscrever através do e-mail, eu posso passar o link para você, assim que terminar aqui a aula, você me chama aí no WhatsApp, eu passo o link para você do e-mail, você vai ser inscrito e você participa através do e-mail, você recebe os links das aulas no seu e-mail, tá bom? Então, tá bom? Tá bom? Quem pergunta? Fábio? Pessoal, o Fábio perguntou o seguinte, o Padre Fábio, olá, Padre Fábio, tudo bem? Faz tempo que você não manda uma moda para nós aí? É o seguinte, gente, o Padre Fábio é membro da fraternidade, toca muito bem, tem uma voz bonita, é o seguinte, ele está perguntando qual a diferença da tensão leve, tensão média, é isso? Qual a diferença de cordas tensão leve, tensão média e se recomenda alguma marca? Eu sempre estou respondendo essas perguntas, mas nunca é demais responder porque é uma dúvida que as pessoas têm o tempo todo. Gente, é o seguinte, tensão leve é uma corda mais fina, tá bom? Ela você usa para tocar quem toca com a viola afinada em Mi. Por quê? Porque como a viola em Mi é mais apertada, as cordas, o cavalete sofre mais com isso, então, usa-se uma corda mais fina para não forçar tanto o cavalete da viola, não forçar o braço e também para quando você tocar não ficar duro, porque se você pegar uma tensão média, que é uma corda mais grossa, apertar ela até dar a afinação em Mi, quando você tocar, a viola fica muito dura, força muito o cavalete, pode empenar, pode arrebentar o cavalete, tá bom? Então, essa é a diferença. E a tensão média é feita para a viola afinada em Ré maior, tá bom? Professor, eu posso usar a afinação Mi, tensão leve para tocar em Ré? Não costuma dar certo, porque fica um som frouxo, fica um som mole, parecendo que você está tocando com a viola, com as cordas soltas, já viu? Quando você bate bem, bem, que é o som mole, fica mais ou menos daquele jeito quando você usa também a tensão leve, que é a mais fina, para tocar na afinação em Ré. Então, tensão média para a afinação em Ré e tensão leve para a afinação em Mi. Sobre marcas de cordas, gente, eu uso Janine Cobra, tá bom? Esses dias eu usei a NIG, já usei também da Dário, são cordas boas, qualquer ela, suprem, qualquer ela, te atendem, eu tenho certeza, mas eu, parece que eu me adapto melhor, eu gosto mais do som da Janine Cobra, tá bom? Eu uso a afinação em Mi. Professor, por que o senhor usa a afinação em Mi? Porque é a afinação que mais tem conteúdo disponível na internet. tá bom, pessoal? Na semana do violeiro, gente, se você usa afinação em Ré, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar como que você faz para tocar usando a afinação em Mi. Não tem problema, eu vou ensinar em Mi, mas você consegue acompanhar com a viola afinada em Ré. E eu uso a viola afinada em Mi porque é onde a gente encontra mais conteúdo para estudar e, consequentemente, as pessoas que mais me procuram, os alunos, as pessoas no YouTube também usam afinação em Mi e para atender a maioria, eu uso afinação em Mi. Eu gosto muito de tocar com a viola afinada em Mi bemol. Fica um som agradável e a viola fica muito massinha, muito gostosa de tocar. Mas, conforme eu disse, uso mais em Mi por causa dessas questões que eu coloquei para vocês aqui. Tá bom, pessoal? E a corda que eu uso mais é a Janine Cobra. Quem pergunta? Pessoal, o Eliseu falou que ele tem uma viola pequena da Del Vecchio e perguntou se é aconselhável que eu compre uma viola maior, tá? E perguntou qual que é a marca da minha viola. A minha viola é uma viola feita pelo Marx Evangelista. É um luthier, tá? Viola artesanal. É uma viola, assim, de alto padrão, eu diria, né? Uma viola de alto padrão. Não é uma viola muito barata. Eu não sei se o Marx... Não vou falar preço porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse preço de viola, tá? Mas quem quiser o telefone, ele quiser saber, pode entrar em contato comigo que eu passo o telefone, você fala com ele. Eu conheço outros luthier também se você quiser, tá bom? E é o seguinte, a viola Del Vecchio, Del Vecchio é uma marca muito boa, uma viola muito boa, tá bom? Assim, eu não sei qual que é o modelo da sua. Você deve estar falando pequena, deve ser a viola cinturada, aquela viola mais fininha, né? Porque o tamanho dela, assim, eu acho que parece que são todas do mesmo tamanho, eu acredito, tá? Não sei se tem viola menor. Geralmente, ela é mais fina, é mais magrinha, é viola cinturada. Assim, se a sua viola for boa, se a sua viola for macia, tiver um som bonito, eu não trocaria não, viu? Eu continuaria com a sua, a não ser que você queira uma viola muito melhor, uma viola de Luthier, o pessoal começa aí em torno de 5, 6 mil reais e vai até 15 mil tem viola aí, viu, gente? Já tem viola no mercado de 15 mil reais com 3 anos de prazo de entrega, tá bom, pessoal? Tem viola desse preço aí no mercado. Então, aí fica a seu critério, mas, se a sua viola estiver bacana, eu continuaria com ela porque é uma marca boa, a marca Delvecchio, viu? Inclusive, gente, a gente quase não encontra nas lojas mais hoje. Eu sei que em São Paulo tem a Casa Delvecchio, eu não conheço, eu quero ir, passa essa pandemia, eu quero ir a São Paulo, eu quero conhecer, porque a gente quase não vê mais nas lojas hoje a viola Delvecchio, né? A gente vê mais só Rosine e agora Janine tá voltando aí com as violas nacionais também, porque a Janine tava com viola só chinesa. Viola chinesa eu não recomendo, tá bom, pessoal? A não ser que você não possa comprar outra, tem que comprar uma viola chinesa, senão, eu aconselho a viola nacional, de preferência com tampo maciço, tá? E você vai ter mais qualidade no seu aprendizado, no seu estudo. Encerrou? Mais alguém? Pessoal, então é isso aí, ó, já são nove horas, conseguimos fazer hoje uma hora cravada de aula, né? Eu fico satisfeito quando fico com a hora de aula, pra algumas pessoas pode ser muito tempo, mas eu acho que a gente consegue conversar mais, eu acho que a gente, todos os assuntos que a gente fala aqui, eu acho que são assuntos de interesse de quem quer realmente aprimorar, quem quer realmente estudar a viola caipira. Quem quer chegar e pegar só a aula, só estudar a aula, eu acho que ou ele já sabe demais, da conta, tá muito avançado, ou ele acaba perdendo alguma coisa, alguma informação, que seja uma pequena informação que a gente fala que em um minuto, de repente a pessoa perde, porque aprender só a música, tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, amanhã às 19 horas, pra quem já tá inscrito, pra quem tá nos grupos, eu já vou mandar a primeira aula, tô memorizando o braço da viola, pra quem chegou agora no final, vou falar mais uma vez, hoje começa oficialmente a programação da Semana do Violeiro, apesar da Semana do Violeiro começar na segunda-feira, dia 30, essa live especial já foi, programa da Semana do Violeiro, amanhã a gente já começa um curso, tem algumas pessoas que já fizeram, outras não, quem fez, gente, faça de novo, nunca é demais o que você vai aprender nesse curso, memorizando o braço da viola em 10 dias, se você fizer 4 vezes, eu tenho certeza que vai ter coisa pra você aprender ainda, e você vai melhorar a sua memorização das cordas da viola, tá bom? Então começa amanhã, às 19 horas, eu mando no grupo o link pra vocês assistirem, mando também no e-mail pra quem tá, se inscreveu por e-mail, então amanhã, sexta, sábado e domingo, a gente vai estudar as 4 aulas do curso Memorizando o Braço da Viola, segunda-feira, às 19 horas, começa a Semana do Violeiro, o oficial, as aulas, na sexta agora, já vou mandar o material de apoio pra quem quiser imprimir, quem quiser baixar, com as músicas cifradas, as tablaturas, as escalas, a parte teórica que a gente vai abordar, já vou mandar pra vocês, tá? E na Semana do Violeiro, vou disponibilizar o livro com 97 escalas duetadas, pra quem não tem ainda, é um livro que eu quase não disponibilizo ele, muita gente não tem, tá? Vou disponibilizar o e-book pra vocês baixarem, tá bom? E espero vocês na segunda-feira com um conteúdo fantástico, músicas maravilhosas, amanhã eu vou dar um spoilerzinho, vou mandar uma música pra vocês verem, que a gente vai estudar na Semana do Violeiro, não dá pra perder. Chama seu amigo, chama seu companheiro que toca viola, pessoal do grupo, tá? Pode chamar, pessoal, quem quiser o link da inscrição, eu mando lá, você pode distribuir pra quem você quiser, não tem problema, tá bom? Eu tenho certeza que essa Semana do Violeiro vai ser muito boa e vocês vão gostar bastante, tá bom, gente? Então, muito obrigado, tenham todos uma semana com muita paz, com amor no coração, a paz de Deus, de Jesus, em sua casa, tenham uma boa noite, um bom resto de semana, e até amanhã às 19 horas, com a nossa aula, a primeira aula do curso memorizando o braço da viola totalmente gratuito, hein?